E tem uma coisa que é super curiosa sobre a ressaca, Sabinha? O que é? Geralmente a ressaca se manifesta quando você já não tem mais quase álcool com sangue É, no final? É, tipo, você bebeu pra caramba Aí, 6 ou 8 horas depois Rulei o carnaval É, você não tem mais praticamente álcool inetamólito de álcool no seu sangue E aí vem a ressaca Tanto que existe aquela crença que a galera fala Ah, pra não entrar de ressaca, eu mantenho-se bêbado Você já ouviu essa frase? Ela faz esse sentido Sim Porque a ressaca acontece depois que o álcool é eliminado Engraçado, porque eu sempre achei que era o contrário Você ainda tá intoxicado, você ainda tá com álcool E aí que a ressaca começa algumas horas Certo, o que é ressaca? É a intoxicação por álcool Mas eu achei que o álcool ainda tivesse circulante Não, não tá Tanto é que sempre quem vai beber Quem bebe vinho como sommelier de vinho Que degusta as pessoas Os wine lovers, né? Que seria um paralelo aqui da gente com o chá A galera que bebe vinho bem Com consciência, né? Sem entornar trilhões de garrafas de uma mesma hora Degustando a bebida Degustando a bebida Ele vai sempre acompanhar com um pouquinho de água Isso Sempre Exatamente Sem dúvida Vamos entrar nisso Porque ele vai ajudar a diluir o álcool no sangue Pra gente não ter tanto Pra ele não pegar tão pesado Vamos ver aqui um pouquinho Por exemplo, uma coisa que você falou que é muito importante É o tipo da bebida Sim Porque uma coisa que causa muita ressaca Não é só o álcool em si Mas coisas que são Que a gente chama de congêneros Que são adicionados no álcool Convém Isso Pra dar, por exemplo, aroma, cor e sabor E dentro dos congêneros Tá aí Pra você conservar a bebida Também pode ter conservante Várias coisas Clarificante E dentro das 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 Tchau.